Fala meu povo, quero agradecer a audiência de quem está me assistindo pelo Facebook, um grande abraço para todo mundo e você que me acompanha pelo canal 10.1, olha só minha gente, a situação não está fácil para ninguém, né? Antes de entrar na matéria, eu vou chamar aqui uma denúncia lá do bairro do São Raimundo, né? Onde o pessoal está preocupado com a segurança. Luiz, aqui no Prozamin do São Raimundo as drogas rolam solta dia e noite. O pai velho toca o terror, só anda amado, ele que manda no tráfico aqui. Pai velho é o nome do traficante, aqui é a polícia, qual é aquela área, minha diretora? A área do São Raimundo. Pai velho é o nome do traficante que está comandando a área ali do bairro do Prozamin, não, do bairro do Prozamin, do bairro de São Raimundo no conjunto do Prozamin. Eu acho que fica ali naquele mestre Chico, né? É aquele Prozamin que cerca ali aquela área do São Raimundo. Então vale a pena a polícia tentar investigar, entrar em contato lá com o pessoal pra ver se realmente é essa situação que acontece, tá certo? Olha só, tá vendo essa denúncia aqui, meu povo? Tá vendo aqui, baixinho? Tá vendo essa denúncia? É dessa forma que você tem que fazer, você que tá aí em casa. Tá acontecendo alguma coisa na sua rua, no seu bairro? Nós estamos anotando, meu povo, sabe por quê? Porque a equipe de remontagem vai mostrar aquilo que tá acontecendo aí no seu bairro. Mande pra gente, porque nós vamos até você, tá certo então? E olha só, a Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante um homem que matou um empresário, isso mesmo, lá no bairro do Alvorada. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. Paulo de Tarso de Souza Picanço, 28 anos, foi preso pelo envolvimento no assassinato do empresário Ian Victor Fonseca Rios. Nesta segunda-feira, a polícia chegou a ele por meio de uma falsa comunicação de furto de veículo. Conseguimos fazer uma campana e foi efetuada a prisão. Ele foi ouvido e confessou a autoria, disse que foi contatado pelo Eduardo Souza, que é esse que tá foragido, que foi o autor do disparo. O Eduardo já possui quatro processos criminais, inclusive uma condenação. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na rua Iacutã, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Segundo informações da polícia, os suspeitos arquitetaram o assalto acreditando que o empresário estaria em posse de 20 mil reais em dinheiro. Só que essa informação era falsa. O Eduardo Souza da Costa, apontado como o autor dos disparos, está foragido. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, por mais essa matéria. Olha só a cara do camarada. Foca aí, enche a tela, Gesé, para o povo que tá de casa ver. Esse é outro foragiro da justiça, minha gente, responsável aí, né, por realizar os disparos. Eduardo Souza da Costa. Deixa eu dar um recado pro Eduardo. Eduardo, mais cedo ou mais tarde, a polícia vai te encontrar. E é melhor a polícia te encontrar. É melhor você se entregar. Porque, meu amigo, você matou um pai de família, um homem trabalhador, um homem que estava ralando muito pra ter as coisas que ele tinha, né? E aí eu te digo, quando morre um homem trabalhador, meu amigo, a polícia não descansa. E a população, hoje em dia, fazendo a justiça com as próprias mãos, também não descansa. Então é melhor, meu amigo, sabe o quê? Você se entregar, tá? Porque a polícia tá insatisfeita com aquilo que tá acontecendo nas ruas, tá? E se a população te pegar, pode ter certeza que ou eu vou te encontrar deitado aqui, né, ou todo quebrado na tua apresentação, tá certo? Então, o camarada do parceiro já foi, já foi preso, já tá preso, né? Sinto muito nossos sentimentos do programa na mira pra toda a família aí que sente essa situação, tá certo? Nós vamos mais uma vez pro WhatsApp, onde tem denúncia aí, onde tem denúncia, o programa na mira tá. Conjunto Amazonino Mendes 2, usuários e vendedores de drogas ficam concentrados nas ruas Abiguar Bastos, Rua Aurélio Pinheiro e Rua Luiz Soares. Ficam vendendo e usando drogas na esquina, durante o dia e noite, não tem horário. E ainda roubam as casas, por favor, não quero me identificar, pois tenho medo. Tá certo, meu? Você não foi identificado aí. Tá certo? Anotaram aqui, ó? São três ruas. Abiguar Bastos, Aurélio Pinheiro e Luiz Soares. Alô, meus amigos aí do Amazonino Mendes. A SICOM que faz aí rota no Amazonino Mendes, né? Que faz ali patrulhamento. Por favor, atenção pro povo. Atenção pra população, minha gente. Anota aí, minha diretora, que com certeza nós vamos mandar uma equipe de reportagem pra mostrar essa realidade que tá acontecendo lá no Amazonino Mendes 2. Tá certo, minha gente? Peço aqui pra você me acompanhar também pelo WhatsApp, pelo telefone. Manda sua denúncia, fala com a gente. O programa na mira é feito por nós, mas principalmente por você que está aí do outro lado. É ou não é, Daniel Barbosa? É, né? Tá certo, Daniel Barbosa nem prendeu o negócio ali direito. Três jovens foram presos suspeitos de traficar drogas em uma invasão na zona norte da capital. Além dos entorpecentes, a polícia encontrou com eles uma arma de fogo e munições. Valdi Adriano, tem as informações na tela do Namira. O trabalho integrado entre a população e policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano resultou na prisão desses três rapazes aqui. O Matheus Cunha da Silva, que é esse primeiro aqui de camisa vermelha. O Matheus Ribeiro Nascimento, de 18 anos. E o Vitor Emanuel Lima Malcher, também de 18 anos. Com eles, a polícia apreendeu todo esse material aqui. São vários tipos de droga. Tem maconha, tem oxi, tem pedra de todo tipo aqui. Esses três cartuchos aqui de espingarda, é isso? Mas quem vai passar detalhes sobre essa prisão e também a apreensão desse material é o Cabo Ordones, que comandou aí essa VTR, que estava responsável aí por fazer o patrulhamento lá na comunidade Estrela de Davi, que fica dentro do Conjunto João Paulo, no bairro Nova Cidade. Foi um trabalho exitoso, né? Foi, a gente, em patrulhamento pela zona norte de Manaus, recebemos uma denúncia através do nosso WhatsApp, denúncia ROCAM, 992807574, onde informava que três indivíduos estavam comercializando torpecente e um deles estava em posse de marrom de fogo calibre 16. Fomos até o local e conseguimos deter os três infratores. Agora, eles deram trabalho, era uma área de barro ali, né? A gente está vendo, mostra aqui o coturno do Ordones, como é que está. Só barro, porque, pelo visto, o acompanhamento foi longo, né? Isso, quando a viatura chegou, eles tentaram empreender fuga, mas conseguimos aí capturar os meios. Pois é, e com eles estava toda essa materialidade que a gente mostrou agora há pouco aqui. Tem droga de todo tipo aqui, tem maconha, tem oxi, também tem ali trouxinhas de cocaína. Essa espingarda estava escondida aonde, Ordones? Na casa de algum deles? Estava em posse de um dos indivíduos que, ao avistar a viatura, ele jogou e tentou empreender fuga, mas conseguimos capturá-la e pegar arma de fogo também. Agora, ele não tentou pagar uma de doido lá e tentar atirar contra vocês, não, né? Não, se ele tivesse tentado, com certeza, ele não estaria aqui. Pois é, está aqui os três suspeitos. Algum deles já tem passagem? Não, nenhum dos três tem passagem. Pois é, todos os réus primários, com certeza, devem passar aí pela audiência de custódia. Por ser réu primário, vai ser liberado. Mas essa é a sina da polícia militar aqui do estado do Amazonas. Está aqui, ó. Toda a materialidade, pelo menos isso daqui, vai ajudar a não destruir mais famílias e também não vai ter mais confronto. Pelo menos, por enquanto, na comunidade estrela de Davi, que fica na zona norte de Manaus. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, nosso querido amigo Valtir Adriano, caçador de almas, que pela noite, meu amigo, fica procurando ocorrência. Agora, olha a cara, esse daqui é o Xuxa, é? É o Xuxa, é esse? Traz a imagem dos três, Gisele, pra mim, a imagem dos três do trio Ternura, né? Olha o camarada Vascaíno, meu amigo, poxa vida, a situação já não tá boa pro time do Vasco, ainda vai ser preso, meu parceiro, olha a situação. Agora eu fiquei feliz com a declaração do nosso querido, é Cabo, né? Cabo da Rocão, Ordones. Ele, o Valdir perguntou pra ele o seguinte, agora eles não inventaram de atirar contra vocês, não. Aí, palavras do Cabo, não, porque senão eles não estariam vivos. É dessa maneira que tem que começar a acontecer aqui em Manaus, meu amigo. Dessa maneira aqui, porque o camarada, quando tá na rua, pra roubar, pra vender droga, ele tá nem interessado nas outras pessoas que estão ao redor. Pra ele é matar ou morrer. E aí, pra nós, população de bem, é melhor matar do que deixar o camarada solto pra fazer a festa, tá certo? Então, é dessa forma, meu povo. Vamos lá, deixa eu mudar aqui o cenário. Tá certo? Agora vamos de recado, meu povo. Economizar é bom para a vida e pra onde? Para o bolso. Na verdade, você sabia que a sua conta de água inclui o ar que passa pelo hidrômetro? É, meu amigo. Junto com a água, ele registra as bolhas de ar que vem pela tubulação e você acaba pagando ar por água, minha gente. Mas você pode economizar até 60% na sua conta de água, instalando a válvula Poupa Água, um sistema exclusivo que não deixa o ar passar pelo seu hidrômetro. Acompanhe comigo no VT. O ar, quando passa pelo hidrômetro, faz você pagar ar por água. Ou seja, você paga sem consumir. Com o Poupa Água, você pode reduzir até 60% da sua conta de água. Não se engane, ar não se paga. Conferiu aí no VT, agora traz aqui pra mim, olha só. Esse daqui é o seu hidrômetro. Por aqui chega a sua água e passa pelo hidrômetro e vem por aqui pra já entrar na sua parte ali da sua casa, tá certo? Olha só como é que você vai fazer, ó. Pra você ter noção do que que acontece. Quando o ar passa pelo seu hidrômetro, ó. Ele registra, minha gente. Aí o que acontece? Quando eu coloco o Poupa Água, que é esse dispositivo aqui, laranja, de fácil acesso você encontra em qualquer uma dessas lojas de construção. Você faz o seguinte, eu coloco, né? Deixa eu colocar aqui, encaixar. Presta atenção. E eu tô fazendo força, meu povo. Tô fazendo força. Quase de manhã agora aqui, ó. Presta atenção, meu povo. Olha aí, ó. Não passa o ar. Só água, meu povo. Com isso você economiza até 60% na sua conta, meu povo. É. Não é mentira, não. Isso é verdade. De fácil acesso em lojas de construção de todo o Brasil. Né? Um custo muito baixo. E o sistema Poupa Água está à venda, como eu já disse, em todo o Brasil. Se você quiser mais informações, é só acessar Pague Menos e usemais.com. É isso aí, meu povo. Pega aqui, Daniel Barbosa. Olha só, minha gente. Deixa eu contar pra vocês, né? Hoje em dia não tem mais idade. O camarada assolta, rouba, vende droga. O camarada até idoso entra nesse bolo aí. Só que dessa vez, um homem de 27 anos foi preso no bairro da Cidade Nova após denúncia. Isso mesmo, que ele estava comercializando drogas, né? Mais uma denúncia. Os policiais do Sexto Dipe foram até o local e prenderam camarada que estava em posse das drogas. Mariana Rocha traz informações na tela. Dona Mira. A prisão foi no núcleo 4 da Cidade Nova, na zona norte aqui da capital. Hugo Batista da Silva Júnior, de 27 anos de idade, deve responder aí pelo crime de tráfico de drogas. A polícia recebeu uma denúncia anônima, vasculhou aí o quarto do Hugo Júnior lá na Cidade Nova e encontrou uma porção de cocaína e também materiais para embalar as drogas. Foi dada a voz de prisão ao suspeito, ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia e agora permanece à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Obrigado aí, Mariana Rocha. Eu fico feliz quando a casa cai para essa bandidagem. Eu fico feliz quando a casa cai para a camarada que não presta. Tá certo? E olha só, falando em cabra caindo, a Força Tática recebeu a denúncia via linha direta e realizaram uma vistoria na Zona Sul de Manaus. E foi abordado dois indivíduos com arma de fogo. Posteriormente, foi encontrada mais uma arma, totalizando três pistolas, minha gente. E mais entorpecentes e porções também de supostamente oxi, além de uma balança de prisão que sempre acompanha nessas situações. E munições de calibre 380 também foram encontradas, meu povo. O camarada, além de vender entorpecente, ia fazer a festa. Quero agradecer aí, policiais da Força Tática, sempre atuantes, operantes, durante a noite, madrugada, é tarde, é de manhã. Tudo quanto é turno, meu amigo. E agora deixa eu contar para você uma novidade, meu povo. Agora pela manhã, pela manhã, foi a CPA Leste, minha diretora? Sul? Olha só, pela manhã de hoje, o CPA Sul fez ali uma varrendura e começou a também... Como é que é, minha diretora? Uma operação, na verdade, uma operação. Eu posso colocar as imagens aqui? Ah, é? É matéria? É, então traz para mim o Wanderlei Modesto que fez aí essa matéria, esse início de operação. Nós estamos de volta ao Prozamin, onde na semana passada aconteceu um tiroteio entre facções criminosas, que fique bem claro, não foi a polícia que atirou em ninguém. Eram facções criminosas brigando pelo ponto de droga, aqui na área do Morro da Liberdade, Raiz, e também aqui na área do Prozamin. O Major Terto está comandando uma operação. A Polícia Militar, como instituição aqui do Estado do Amazonas, tem o dever de preservar a segurança. Então estamos aqui para preservar a ordem nessa área. Estava realizando o nosso trabalho, direcionado nesse momento para esse lugar, para manter a segurança para as pessoas de bem. E os infratores que estiveram aqui serão presos. A polícia, ao entrar aqui nessa área de palafitas, já está abordando dois elementos em atitude suspeita, que estavam saindo aqui da área das casas alagadas. E aqui, pelo visto, o pessoal acorda tarde. São oito e meia da manhã e o pessoal não acordou ainda. Vou até falar baixo, que as casas estão todas fechadas. Existe uma ordem aqui, daqui para lá ninguém passa. Gente, a gente pode observar que aqui para entrar a gente faz um verdadeiro malabarismo. As pontes aqui, elas são feitas na marra. E é muito perigoso aqui, a gente pode cair. A gente está acompanhando aí o Major Terto, com os policiais de quatro secões, fazendo parte dessa operação. Uma verdadeira varredura aqui dentro da área do Prozamim. Você que é aprendiz de ser pilantra, você que está dando um beque aí, você que está cheirando giz, sal e nanador, presta atenção. Sair dessa vida enquanto é tempo, porque a polícia está preparada. E se você vier com essa história de fazer arma caseira, de ter pistola a 38, você vai lavar a bala, meu filho. E vai para o inferno. Entendeu? As imagens de Celon, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem dos sapatos, o homem dos sapatos. Para o programa, já acabou o sapato, na mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Olha só, minha gente, vai ser dessa maneira a partir de agora, aqui no programa na mira. Onde você denunciar, nós vamos levar uma equipe de reportagem, com o apoio da polícia, para fazer esse tipo de situação, para mostrar a realidade do que está acontecendo em Manaus. Está certo? Então, meu povo, está chegando o final do programa na mira, desta quarta-feira. Mas amanhã nós estamos de volta em sexta-feira, da mesma forma que horas? Às 10 horas da manhã, meu povo. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã.